Meu nome é Moloji, feiticeiro de Quimbanamalei, a diferença entre Exus na linhagem brasileira. Exu de Candomblé é Keto Nago, não tem nada a ver com Exu de Umbanda, que não é demônio. Também o Exu de Candomblé não é demônio. Exu de Quimbanamalei é sim uma mesclagem de Exu, uma fusão de Exu com a Kabbalah. Assim, dependendo da fundamentação, é demônio. Espero que tenha esclarecido a diferença que está no mesmo nome, porém em três vertentes diferentes. Exu de Candombléia Exu de Candombléia